Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais. Pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-867633, pelo e-mail estudodeemanuel.radioridejaneiro.am.br E nós aguardamos, então, o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo, às 20h50, 10h para as 9h da noite, e você encontra os quatro últimos programas no nosso site, rádio.radioridejaneiro.digital No YouTube, rádio.radioridejaneiro.com.br Estão lá todos os programas gravados até o dia de hoje. E hoje, nós vamos estudar a mensagem número 60 do livro Fonte Viva, na voz do nosso querido companheiro João Nogueira. Do livro Fonte Viva, de autoria de Emanuel, psicografia de Chico Xavier, Esmola. E Emanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 11, versículo 41, quando diz, Dai antes esmola do que tiverdes. E comenta Emanuel, A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos estridentes ou sorrisos baratos, mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa dais mola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Então, mais uma vez, Emmanuel nos fazendo refletir sobre assuntos tão importantes. Então, a esmola, que é tão difundida, tão praticada, só que ele nos apresenta realmente a esmola de uma maneira muito mais ampla. E nessa página, né, de Lucas, na passagem de Lucas, 11, 41, ele deixa bem claro, dai antes esmola do que tiverdes. Esse evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele é um capítulo bastante extenso, ele trata de vários assuntos, e, especificamente no 11, no número 37, ele nos alerta contra os fariseus e os doutores da lei. E Lucas registra, enquanto falava, um fariseu convidou-o, a Jesus, né, para almoçar consigo. Ele entrou e pôs-se à mesa. O fariseu admirou-se de que não se tivesse lavado antes da refeição. O Senhor disse-lhe, Vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior. Então Jesus adverte porque o fariseu questionou simplesmente simplesmente porque Jesus não tinha se lavado antes da refeição. E Jesus dá mais uma lição para nós de como é importante não a aparência, não a atividade externa, mas sim aquilo que se passa dentro de cada um de nós. E aí ele profere, né, dá-lhe antes de esmola o que está dentro e para vós tudo ficará limpo, que é o complemento. Então nós temos que dar aquilo que nós temos de verdade, né? E na continuidade, mas ai de vós fariseus que pagais o dízimo da hortelã da arruda e de todas as plantas e descurais a justiça e o amor de Deus. Então Jesus está nos alertando aqui claramente de que a gente pode fazer doação de tudo, devemos fazer, mas temos que ter primeiro a justiça e depois o amor de Deus. E para isso nós temos que estar realmente muito consciente daquilo que nós estamos fazendo. Não é o ato externo, mas sim aquilo que se passa dentro de nós. E complementa, estas eram as coisas que devíeis praticar sem omitir aquelas. Quer dizer, então as coisas que vêm de dentro. E Jesus continua advertendo os fariseus ai de vós, porque gostais do primeiro lugar nas cenagogas e de ser cumprimentados nas praças. Então a gente gosta realmente ainda, dirigente de casa espírita, dirigente de grupo, aqui na rádio, somos conselheiros, voluntários, e a gente acaba querendo ou não, às vezes até inconscientemente, a gente gosta de aparecer. e Jesus está nos alertando. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem e sobre os quais os homens passam sem disso se aperceberem. Um doutor da lei tomou a palavra e disse-lhes, mestre, falando assim, também a nós nos insultas. Mas ele, Jesus, respondeu, ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos difíceis de levar e nem sequer com o dedo tocais nesses fardos. Quer dizer, determinam coisas para as pessoas, mas eles mesmo não fazem. E mais uma vez, vamos nos colocar, também somos doutores da lei, fazemos isso, colocamos peso naquilo que as pessoas fazem ao nosso entorno e nós, às vezes, nem ajudamos. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas quando os vossos pais é que os mataram. Assim, dais testemunho e aprovação aos atos dos vossos pais, porque eles mataram-nos e vós edificais os seus sepulcros. Por isso mesmo é que a sabedoria de Deus disse, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, alguns dos quais darão a morte e a outros a perseguição, a fim de que se peça contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vo, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque vos apoderaste da chave da ciência. Vós próprios não entrastes e impedistes a entrada àqueles que queriam entrar. Quando saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a apertá-lo com perguntas e a fazê-lo falar sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar-lhe alguma palavra para o acusarem. Então, nessa passagem de Lucas, ele nos lembra como Jesus advertiu os fariseus, os doutores da lei e volto a lembrar que hoje somos nós que estamos aqui, ainda somos fariseus, ainda somos doutores da lei, ainda cometemos muita coisa externamente, mas internamente nós ainda não estamos realmente evoluídos, realmente realizando só o bem. E Jesus nos alerta para tudo isso. E ainda assim, os fariseus, os doutores e todos aqueles irmãos naquela época estavam procurando uma maneira de acusar Jesus para o condenar, como acabou acontecendo mais tarde. E o Emmanuel, ele nos deixa muito claro aqui. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. Se nós lermos o texto simplesmente assim, não passando, como se diz, passando os olhos sem aprofundar na essência do que está ali, é um texto bonito, é um texto interessante, tem advertências, tem caminhos a seguir, mostra que a nossa impureza ainda naquela época, os nossos erros, aquilo que a gente precisa fazer, enfim, tem sempre alguma maneira de nós buscarmos a essência daquilo que está nos evangelhos. e nesse capítulo aqui da esmola, em que Lucas nos narra, algumas coisas o Emmanuel destacou para nós, são muito interessantes. Então, dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. então, o que temos é aquilo que realmente está na matéria. Então, eu tenho um automóvel, por exemplo, eu tenho a minha roupa, eu tenho a minha casa, nós temos bens, nós temos conhecimentos, mas o que é que realmente a gente detém? E aí é que é interessante que já não são as coisas materiais, são as coisas espirituais. são as coisas de dentro. E o Emmanuel lembra, a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, o trabalho desta caridade que é feita nas nossas casas espíritas, nos nossos lares, nas nossas oportunidades que a gente tem de dar alguma coisa daquilo que a gente tem para outros irmãos que necessitam, que precisam mais do que nós, é louvável, é importante que a gente faça. É um primeiro exercício de desprendimento. e como ele diz, nós estamos aprendendo a ser solidários e ao mesmo tempo, nós estamos ensinando aqueles nossos pares, aqueles que estão junto a nós, os nossos familiares, até mesmo aquelas pessoas que estão sendo naquele momento as assistidas, as que estão recebendo esses donativos, Então, nada se perde, Deus aproveita todas as nossas oportunidades. Então, o Emmanuel também continua dizendo, importante salientar que a fortuna, a autoridade, são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence. Então, esses bens, na verdade, eles não nos pertence. O dono de todo poder e de toda riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, muitas vezes, nós temos restrições de recursos porque é a nossa necessidade. Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa naquele momento. Ele sabe qual é o aprendizado que a gente vai ter, por exemplo, na escassez. Em alguns momentos, ele coloca recursos adicionais para que a gente aprenda também a lidar com o supérfluo, com aquilo que sobra, com aquilo que a gente não tem necessidade realmente e para a gente ter a oportunidade de compartilhar esses recursos com aqueles que mais necessitam. então, esse mérito, essa necessidade, Deus está sempre levando em conta. Agora, o Emmanuel também nos lembra que nós não podemos esquecer as doações de nossa esfera íntima, quer dizer, aquilo que vem de dentro de nós, aquilo que nós já somos. E aí, ele fala que temos nós próprios para dar. O que eu tenho para dar? Bom, eu tenho de imediato o meu tempo. Eu tenho um tempo que eu uso ele como meu livre-arbítrio. Então, esse meu tempo, se eu puder dispor deste meu tempo em benefício de outros, eu estou dando de mim e não aquilo que eu tenho externamente, eu começo a dar de mim. Qual é a emoção que eu estou comunicando a esse irmão quando eu estou, por exemplo, fazendo um donativo para ele? Será que eu estou passando uma emoção de superioridade? Eu sou superior e ele é inferior? Será que eu estou colocando esse irmão mais para baixo na sua autoestima e eu estou aqui massageando o meu ego? Eu sou ótimo, eu sou muito bom, eu consigo doar. Então, a gente tem que perceber bem qual é a nossa atitude, que emoção que eu estou fazendo e ao mesmo tempo verificar a reação que nós estamos provocando no próximo. Então, aquele que está recebendo a esmola, a doação, ele pode até não expressar com palavras, mas a linguagem ela é corporal muitas vezes. Uma simples mudança na expressão, a gente vai perceber se aquilo agradou ou não, se a gente feriu ou não aquele nosso irmão, se a gente realmente tocou o coração dele e a gente tem que estar atento. E Emmanuel ainda pergunta, que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Então, nós somos um grupo, mas o que nós estamos realmente distribuindo? Será que nós estamos dando coisas para as pessoas e entre nós não estamos doando nada uns para os outros? Da nossa atenção, do nosso respeito, das nossas emoções, principalmente as boas emoções? E aí Emmanuel diz, e qual é o estoque de nossos sentimentos? Qual é o sentimento que eu estou carregando nesse instante? Será que eu estou com raiva? Ou eu estou fazendo aquilo simplesmente por obrigação? Vou botar entre aspas, não é? Obrigação, aquilo que eu sei que eu tenho que fazer é que eu não estou nem muito satisfeito, mas eu me comprometi, estou lá naquele horário, naquele local, estou fazendo a distribuição da sopa, por exemplo, de madrugada, mas eu fui porque todo mundo foi, fica chato eu não ir, é esse o sentimento que eu estou, eu estou lá realmente de coração, eu vim para ser útil, eu vim para me sentir bem, para tirar um pouco do sofrimento daquele outro nosso irmão que está ali diante de nós, às vezes numa prova muito difícil, então, esse sentimento, essa vibração que nós estamos espalhando, a gente tem que estar atento, e ele diz, para difundir a bondade é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, a gente compreende o outro, a gente observa, mas será que eu estou compreendendo realmente com a boa compreensão, ou será que eu estou julgando, será que eu não estou colocando o outro inferiorizado, não é, será que eu estou aqui, ao invés de estar medoando, eu estou me exibindo, é possível, nós temos que estar atento, e ele continua, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o mestre nos confiou em serviço ao bem, de quantos nos rodeiam, perto ou longe, será que realmente eu estou sendo aquele que agrega o grupo, eu estou sendo aquele que procura entender as pessoas, aquele que está sendo amigo verdadeiro de todo mundo, é o nosso desafio, e Emmanuel nos diz, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente, ou que não acende luz para ignorância, olha que interessante, eu estou doando, estou tentando fazer uma caridade mas, eu estou esquecendo a ofensa, aquele irmão que recebeu e que às vezes é mal agradecido, aquele irmão que às vezes ainda sai reclamando, será que eu estou perdoando esse irmão, entendendo a posição que ele está, é um exercício, será que eu estou realmente me dispondo a servir plenamente, será que eu estou acendendo luz para aquele irmão que ainda está na ignorância, porque não basta dar a coisa, ele tem que perceber que mais do que isso, eu estou respeitando ele, eu estou enxergando ele como um irmão e estou tentando ajudá-lo de alguma forma, é um exercício, é um exercício, e finalmente, Emmanuel nos lembra, o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas, significa, dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, a gente acha que vai ajudar, no final a gente aprende muito mais, a gente recebe muito mais do que aquilo que realmente a gente doa, e ele continua, espalhai alegria e bom ânimo, nós temos que ser alegres, temos que ser esperançosos, temos que dar uma palavra de conforto, de esclarecimento para aqueles irmãos que estão à nossa frente, e ele ainda complementa, sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, então o amor que a gente irradia com felicidade e com o trabalho, com paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas, então o nosso esforço deve ser exatamente esse, de nos dedicarmos ao próximo, de trabalharmos com a verdade, de irradiar felicidade, trabalho para aqueles irmãos, passar paz, passar confiança, porque essa realmente é a maior dádiva de todas, então mais uma vez, Emmanuel nos esclarecendo, nos trazendo uma página brilhante e com a fórmula para que a gente realmente consiga vencer as nossas dificuldades e passarmos a ser realmente aquele que doa, mas principalmente se doa, assim como o Mestre Jesus fez conosco. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música